Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No final do dia, Krishna Balarama e Akura chegaram a Maturá. No portão de Maturá, Krishna e Balarama desceram da carruagem e apertaram as mãos de Akura. Tio, agora iremos sozinhos com Nanda Maharaja e os outros que vieram de Vindávana. Aí Akura disse, meu querido senhor, não posso deixar que você vá Maturá sozinho. Eu sou seu servo rendido, por favor, venha comigo e abençoe minha casa. E o Sr. Krishna disse, Akura, primeiro eu tenho que matar todos os demônios que perturbam tanto a minha família quanto os outros residentes. Então, logo após disso, eu irei com prazer até sua casa juntamente com Balarama. Akura ficou muito triste por deixar o Sr. Krishna, mas ele foi para o centro de Maturá sozinho. Para dizer ao rei Kansa que Krishna e Balarama tinham vindo para lutar corpo a corpo no festival. Então ele foi para sua própria casa. O Sr. Krishna e Balarama e todos os vaquerinhos passaram lentamente pelos portais dourados e enormes portões de mármore. Havia belos jardins ao redor. As estradas estavam decoradas com ouro. Cada casa tinha grande jardim cheios de árvores, frutas e flores. Pombos, pavões passeavam pelas varandas e janelas. Todas as lojas estavam decoradas com rosas, gamas e guirlandas. As portas da frente das casas eram decoradas com joias e potes de água cheios de néctar. Uma mistura de água e iogurte foi espalhada por toda parte. Lamparinas de tamanhos diferentes foram acesas e penduradas junto com flores. Bandeiras de sedas e guirlandas de folhas de manga estavam ao redor das portas. Todos em Maturá ouviram que Krishna e Balarama tinham vindo com seus amigos de Vrindavana. Todos eles vieram correndo para cumprimentá-lo. As mulheres e garotas correram até os telhados para dar boas-vindas a eles. Por muito tempo, eles tinham ouvido falar sobre Krishna e Balarama e viram que eles eram maravilhosos. Antes, nunca haviam encontrado com Krishna. Agora, ele estava bem ali embaixo, na rua. Krishna e Balarama estavam caminhando lentamente e sorrindo docemente para todos. As senhoras ficaram muito felizes. De seus telhados, eles começaram a lançar flores sobre Krishna e Balarama. Todos os brahmanas saíram para dar sândalo e flores logo na entrada da cidade. No caminho, Krishna e Balarama viram um homem lavando roupa e tingindo com cores diferentes. Krishna perguntou a ele. Querido Dobby, querido lavador, por favor, dê-nos alguma dessas roupas bonitas. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ter boa sorte. Mas o lavador de roupa ficou zangado e gritou com ele. Não, você não pode tirar as roupas que pertencem ao rei. Vou chamar os guardas de cansa para puni-lo. O senhor Krishna, o filho de Vakir, ficou com raiva do lavador por falar tão rudimente. Krishna bateu nele com tanta força que sua cabeça saiu do corpo. Depois que esse lavador mal educado estava no chão, Krishna e Balarama se vestiram muito bem com algumas daquelas roupas. Então eles deram algumas roupas novas para seus amigos e vaquerinhos. Caminhando, Krishna e Balarama viram um homem chamado Sudama vendendo flores. E o homem disse, por favor, peguem essas duas lindas guilandas de flores que fiz especialmente para você. E ele a colocou ao redor de seus pescoços. Krishna o abençoou. Sudama disse, a única bênção que realmente quero é ser sempre seu servo. Ser servo eterno é a melhor maneira de fazer o bem a todas as entidades vivas. Krishna então ficou feliz com o serviço de Sudama e disse, você pode ter tudo o que quiser e eu também lhe darei vida longa e feliz. Tudo o que você precisa para sua casa e tudo o que você precisar para o momento. Sudama prestou reverências repetidas vezes e agradeceu muito ao senhor Krishna. Então Krishna e Balarama caminharam para ver o resto da cidade. Enquanto caminhavam pelas ruas de Maturá, Krishna e Balarama viram uma jovem corcunda carregando um prato de pasta de sândalo. Krishna brincou com ela. Oh jovem alta, quem é você? Diga-me, para quem é essa Chandan? Essa pasta de sândalo? Com certeza você terá muita sorte se der para mim. E a mulher respondeu. Meu querido Shamasunda, querido menino lindo e moreno, trago polpa de sândalo para o rei Kansa todos os dias. O rei está muito feliz comigo por isso, mas agora terei prazer em oferecer essa pasta de sândalo para vocês dois. Ela espalhou a Chandan sobre eles com grande amor e devoção. Depois que ela terminou, o senhor Krishna pressionou os dedos dos pés sobre os pés dela, beliscou ambas as bochechas com os dedos e deu-lhe um pequeno puxão para endireitar as costas. E ela, logo depois disso, não ficou mais corcunda, mas se transformou numa garota muito linda e atrativa. Assim que ela deu seu amor e devoção para o Supremo, ela se tornou a garota mais bela. Agora servindo o senhor, qualquer um pode facilmente se tornar muito qualificado e bonito, sem mesmo ter precisado esforço para tanto. Ela segurou as partes de trás de sua roupa e sorriu para Krishna dizendo. Krishna, de alguma forma devo te agradecer por isso. Você tem que ir para minha casa agora. E Krishna simplesmente sorriu. Minha querida e linda menina, um dia devo ir à sua casa. Mas em outro momento, primeiro eu tenho que terminar o meu serviço aqui em Maturá.